Música Balote, árbitro da partida, então o escanteio recupera, vem de novo fechadinho, olha o toque pelo alto! Gol! Gol da Aparecidense! Do time que luta, do time que não desiste, do time que paga na mesma moeda, o cruzamento fechado do Matheus Leal, o toque na primeira trave... Música 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 Música